Pense assim, vamos fazer o 3 pra 1, que eu chamo. É um padrão básico pra você entender o padrão das viradas. Três ritmos completos e uma virada. Vai ficar assim, ó. Vamos pegar um ritmo basicão, ó. Isso é um ritmo. Agora você vai fazer isso três vezes. Então, ó. Dois. Três. Virada. A virada entra aqui no quarto. No quarto compasso, tá bom? É aqui. Então você faz três ritmos, uma virada. Um. Dois. Três. Virada. Simples de tudo.